Nesse quarto escuro, sei que não tem ninguém Mais uma vez ecoa as vozes vindo do além Levando minha masmorra, sem porta e sem janela Trancafiando minha mente dentro de uma cela Chamada medo, desordem, insegurança Trairagem na minha frente, eu sinto sede de vingança Que é meio imprevisível, efeito trágico Revolta em outro nível, me transforma no ser sádico Tô cansado, sempre dá na mesma merda Minha vida movimentada mais que uma rua Deserto, vejo coisas que deveria nem dizer Ou penso coisas que cês não querem nem saber Escuto vozes no fundo do porão Parecendo um pesadelo, mas não tenho tal clarão Quando a gente acorda e já não tem mais opção Parando em frente ao espelho e sempre tendo a mesma visão Quente como o som, sobrando como a noite Dentro de um quarto escuro eu me perco em outro porte Vejo sangue pelo chão, não só vejo em minhas mãos Tendo alucinação, bem abaixo de um porão Na completa solidão, sol escuro me rodeia Até a imagem no espelho, sente medo e está sedenta A vontade só aumenta enquanto os dias diminuem O tempo passa lentamente e não há ninguém que escute Elas não querem me largar Vozes não querem parar Acham melhor esquartejar Que nunca vão me encontrar Nesse quadro eu tô trancado Não entendo, eu tô pirado Nessa porta eu tô mirado E quem entrar eu vou furado Mas um monstro foi criado Pelo ódio lapidado Tô com madrinha em todo lado O mais cedo eu vou matar Disseram que isso é uma doença Tendo como base merda sua maldita crença Eu não tô brincando se é isso que cês pensa Hoje eu sou raiva amassando feito prensa Nada importa, tudo passa O tempo voa e nada muda Bate a porta, noite escura Sem limite, alma impura Ser ferida que machuca Sendo sangue ou sanidade Me falta alguma coisa Me sobe perversidade Querendo fazer maldade Em todo canto da cidade Tendo a mente ofuscada Refloso da sociedade Não vou olhar problema Porque ele nunca treme Intelecto é consciência E nada ele teme Administração Sacamos sanding Termine Todo Exa Papain Por